e aí? Ribeirão Preto é B32 e aí tem um outro voo ali que é A04 Paris, qual que você quer vir aqui? Paris? Paris! Qual que você quer? Ah mãe né, a gente tem que ir um pouco das nossas malas né, ai como que nós vamos para Paris sem ouro? Oi minha filha, compra tudo lá. Ah é, compra tudo lá. Imagina, tudo de gripe. É, tudo no euro, da onde nós vamos tirar? Tudo do que? Euro filho. Você sabe quanto que está um euro? Não tem nem ideia, mas deve ser muito caro. Então vamos parar de... Vamos para Ribeirão mesmo. Vamos comer, vamos comer, porque o macarrão é que nem a minha avó falava. Ele não sustenta. Não sustenta né? O que você vai querer comer? Alguma coisa que sustente.